Ai meu Deus do céu Ô Vini, você poderia fazer um vídeo aí Explicando de onde surgiu A história do creme do milho, parceiro Que porra, hein, ó Que porra, hein, ó Se fosse um caminhão não vinha Comer moto, né Os caras são foda, bicho Desculpa o palavrão, galera O que foi? 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 Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde, meninas, meninos e outros. Um vídeozinho aí para falar como é que está o evento aí de Rio das Ostras. Mais uma vez, assim, muito bem organizado. Parabéns aí aos Estradeiros, o Motoclube e ao Jaguardo Asfalto. Mais uma vez, dando show de bola na organização do evento. É fato que este ano o público está bem menor. Ano passado, por exemplo, estava absurda a quantidade de pessoas. Então, vamos ver agora no sábado à noite como é que vai estar. Mas, sem nenhuma dúvida de que o evento está sendo um sucesso. Mais uma vez, excelentes bandas, a infraestrutura disponibilizada para os participantes aí do evento, do Nota 10. E tenho que reclamar. Parabéns mais uma vez aí ao Motoclube, aos Estradeiros e ao Jaguardo Asfalto. E, parceiro Trovão Honda, estava top o evento mais uma vez, hein, Groder. Faltou a CB zona amarela aqui para fazer barulho. Mas, com certeza, na próxima a gente está junto. E Vini Mil, né? Cadê o Vini Mil também? É, parceiro. Tinha que estar vindo aí para conhecer, ó. A cidade de Rio das Ostras. Deixar a parada aqui só no creme do milho. Ai, meu Deus do céu. Ô, Vini, você poderia fazer um vídeo aí explicando de onde surgiu a história do creme do milho, parceiro. Ai, 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 ai. Bom, tá bom, galera. Mais um pedacinho aí, então, do vídeo. Falando aí sobre o Mostra Cycle 2016. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí, o mesmo dia. Coloca aí. E aí, o mesmo!